olá pessoal onde a vovó maria está hoje uma aventura peguei um ônibus e estou aqui ó com minha colega e amiga Valdirene Lima que ela está é vim aqui no sítio dela hoje conhecer fazer uma visita e assim uma maravilha gente a gente não vai andar aqui um pouquinho depois para você está vendo as plantinhas dela é assim vim almoçar com Valdirene viu gente eu e gabriel e assim tô assim amando viu que maravilha o sítio dela bastante coisa plantas assim maravilhosas ela faz assim ornamentação de pneus ela juntamente com o esposo dela e é tudo isso já tem até um cacho de banana ali gente é tudo do sítio que maravilha viu então é isso gente depois vamos mostrar que mais alguma coisinha aqui para você estar vendo gente esse trabalho maravilhoso que Valdirene faz pneu de carrinho de mão que ela recorta assim faz essas essas esculturas que fica assim muito bonito é e ela planta no nos pneus essas plantinhas que são assim lindíssimo essa árvore aí pequena é um pé de canela que eles podam e fica assim ó bem legal tem um lago muito bonito que assim fiquei encantada e essa ponte gente foi ela mesmo e o esposo dela quem construiu que ela arruma isso aí para fazer assim festa de aniversário que ela evangélica e tem bastante assim evento nesse sítio dela essa outra plantinha aí ó é bem legal que é um trabalho que ela faz em lata é que isso aí foi desafio que ela fez né plantou nesse tronco ou colocou essas latas em nesse tronco aí que ficou assim belíssimo mesmo então gente a gente saímos daqui de casa mais ou menos oito horas pegamos o ônibus e chegamos lá nesse esse sítio assim maravilhoso é tem bastante plantas e é um sítio assim bem centrado centrado assim na cidade que assim eu fiquei assim encantada e não é tão perto da cidade gente o sítio mas assim é mais ou menos meia hora de ônibus daqui da minha casa até o sítio dela e é um sítio assim que tem bastante brinquedos também é esse esse sítio gente também se localiza a oficina do esposo dela por esse motivo que vocês verem aí muitos carros e às vezes ela até compra alguns para deixar assim para entrar enfeitando esse sítio esse sítio gente ela é feito de fibra ela mesmo quem fez ela faz vários tipos de assim de artesanato olha o lago aí que tem peixe nesse lago que é às vezes eles pescam aí e é peixe assim bem grande só que no dia que a gente foi os peixes não apareceu né eles não pesca nesse período por causa da desova e aí eu tô é outra coisa plantado no pneu esse pé de laranja pequeno já está assim bem carregado com laranja então até artesanato com bota que assim ficou bem interessante ela plantou aí suculenta e ficou assim maravilhoso aí é pintura em pedra que ela fez assim ó e ornamentou e vai colocando planta e fica assim tudo lindíssimo então gente é um verdadeiro paraíso é esse lago fica centralizado bem ao lado da casa dela e tem vários brinquedos inclusive a vovó maria brincou de vários e no decorrer desse vídeo aí no final vocês vão ver aí é os brinquedos que a vovó maria brincou gente inclusive a gente almoçamos lá é foi assim uma comida maravilhosa muito obrigada viu valdirene pelo almoço é assim foi uma pena que ela ela perdeu o vídeo que ela gravou do almoço da vovó maria lá e assim ganhei mudas de planta que foi assim muito gratificante viu foi um dia assim maravilhoso as plantas gente também vai aparecer no final do vídeo mostrando todas as mudinhas que ela me deu e eu levei também gente algumas mudinhas de planta para ela que ela ficou assim muito feliz e é assim né gente sempre é uma troca ela tinha algumas plantas que eu não tinha e ela me deu e eu levei algumas que ela não tinha também então é assim foi assim um dia maravilhoso e esse sítio ele é tem bastante coisas tem pé de pitanga tem pé de coqueiro que já tá assim os coqueiros produzindo é muito interessante uma espécie de coco amarelo que eu nem via sempre por aqui é olá vovó maria montado na moto essa moto é de brinquedo é um dos brinquedos que ela faz lá o artesanato com pneus e apareceu até um cachorro gente aí vai vovó maria aqui que ela essa cadela ela tá parido para estar muito assim interessante a vovó maria agora já tá aí no carro simulando que está dirigindo e assim vamos ouvir aí os barulhinhos vai vovó maria vai vovó maria simulando aí , que estava dirigindo mesmo vai vovó som rir mas ان E depois, gente, a vovó Marília fez uma sessão de foto. Tirei foto em vários lugares. Assim que foi, assim, uma tarde depois do almoço, que a gente ficamos ali pelo sítio, conversando e tirando foto, fazendo pose, brincando. Foi uma brincadeira, assim, muito agradável. Olha lá, vovó Marília. Pôs em cima de um calambeque. Ai, ai. Então, gente, olha lá, atrás, a vovó Marília no balanço. Esse balanço aí é de criança, mas olha ali a minha colega, Valdirene, minha amiga. A Marília está na tranquilidade, balanço. Ela é uma pessoa muito alegre, muito comunicativa também, assim. Foi muito bom. Aí, a vovó Marília está admirando a paisagem, porque tem sítio ao redor, vários sítios de outras pessoas. Uma hora desfilando aí na ponte. Ficou assim... Gostei, viu, gente? Não sei se vocês vão gostar, assim, das brincadeiras, do passeio. E foi tão bom que ela também gostou. A minha amiga Valdirene, ela está querendo já que a gente volte, né? Diz que com 15 dias era para a gente já estar lá de volta. Mas só que 15 dias já é muito pouco tempo, né? Mais para a frente, irei sim fazer outra visita. E Gabriel junto, né? Que é meu companheiro, meu câmbra mesmo. E aí onde eu vou, Gabriel sempre está me acompanhando. Gente, olha as minhas plantas, os meus presentes que eu ganhei do Valdirene. Olha, aqui tem um cacho de banana da prata, que ela tirou do cacho, despencou toda e já arrumei aqui na minha bandeja. Olha que maravilha. Sem contar, gente, que ela me deu bastante muda de plantas. Olha, tem esse croto, que eu já estava doida atrás. Tem essa outra aqui, que eu nem sei o nome. Bastante coleus. Tem esse outro croto aqui, gente. Maravilhoso. E olha isso aqui, esse é o Mino Coleus, que ela fez já desse caqueirinho pronto. Tem mais aqui, bastante, de várias as cores. Tem essa vinca. Tem essa vinca, gente. Olha, gente, a maravilha que ela... Olha, gente, que coisa mais linda. Ela que faz ver esse artesanato, essa menininha. E plantou esses Mino Coleus aqui. Ele não cresce muito, só fica assim... Fica assim, não tão grande. É um Mini. E também esses abacaxi de jardim, que ela me deu bastante mudinhas. Tem essa vinca, gente, maravilhosa. Aqui tem essa outra plantinha, que vai florir. Tem aqui essa batata, que é uma planta da flor bem bonita. Tem aqui suculenta, gente, que ela me deu bastante. Tem essa outra aqui, ó, que eu não sei o nome dela direito. A lamanda, se eu não me engano. E essa outra aqui, ó, olha que detalhe dessa planta, que coisa maravilhosa. Tem aqui, ó, mudinho de rosa, que ela tirou, ó, que eu também nem sei a cor direito. Tem essa outra aqui, gente, que é maravilhosa. Olha que coisa mais linda, ó. Ela tirou bastante. E também, gente, ela me deu essa muda de rosa aqui. Ela disse que é rosa, é, tipo rosa menina, só que ela é branca, ó. Então é isso, gente, essa maravilha. E agora vamos aqui, eu e minha nora, é, plantar algumas coisas, outras eu vou colocar na água, como esses crotos, para estar plantando, assim, essa maravilha. Gente, ó, estou encerrando o meu dia por hoje, olha onde eu estou. A vovó Maria está brincando aqui no brinquedinho de criança, que maravilha. Foi um dia, assim, prazeroso, uma delícia. Vou voltar mais vezes aqui. Gente, ó, foi um dia, assim, maravilhoso. Quem não conhece o canal da Valdirene Lima, gente, vão lá, se inscrevam, que ela é, assim, um amor de pessoa, viu? Fiquei, assim, encantada, pessoalmente, de estar, assim, conhecendo. Então, é isso, gente. Tchau, pessoal. Até o próximo vídeo.